Fala torcedor do Botafogo! Se inscreva no canal para não perder nada do que acontece nos bastidores do Glorioso em primeira mão. No mundo do futebol, as movimentações de mercado são constantes, e os clubes estão sempre em busca de reforços para fortalecer seus elencos. No caso do Botafogo, a diretoria está em constante análise de possíveis contratações para... Dentre os nomes que têm chamado a atenção, destaca-se o atacante Gabriel Peck, do Vasco da Gama. Gabriel Peck é um jovem jogador que despontou nas categorias de base do Vasco da Gama e conquistou seu espaço na equipe profissional. Com habilidade, velocidade e técnica refinada, o atacante se destacou como uma das principais revelações do clube carioca nos últimos anos. Seu desempenho em campo chamou a atenção de diversos clubes do Brasil. Diante desse cenário, a diretoria do Botafogo está analisando a possibilidade de contratar Gabriel Peck para reforçar o setor ofensivo do time. Reconhecendo o talento e o potencial do jogador, os dirigentes alvinegros veem nele um nome que pode agregar qualidade ao elenco e contribuir para o desempenho da equipe nas competições futuras. A análise da contratação de Gabriel Peck envolve diversos aspectos, como o custo-benefício, as condições contratuais e a disponibilidade financeira do clube. Além disso, a diretoria leva em consideração o planejamento estratégico do Botafogo, visando a formação de um time competitivo e equilibrado para as próximas temporadas. É importante ressaltar que a negociação envolvendo a transferência de jogadores entre clubes é um processo complexo, que requer tempo, negociações entre as partes envolvidas e o cumprimento de diversas etapas burocráticas. Portanto, a análise da diretoria do Botafogo em relação à contratação de Gabriel Peck do Vasco da Gama é apenas um passo inicial em um possível processo de negociação. No entanto, essa possível contratação demonstra a ambição do Botafogo em fortalecer sua equipe e buscar soluções para conquistar seus objetivos esportivos. A chegada de um jogador como Gabriel Peck poderia trazer um diferencial ao ataque do clube, aumentando as opções táticas e a capacidade de marcar gols. E aí, torcedor! Gosta do nome de Gabriel Peck para reforçar o elenco da Raposa? Deixe sua opinião nos comentários! Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Botafogo.